Grito para a esperança Grito para a esperança, para nós pais imigrantes, que corajosamente deixaram a sua terra natal para nos oferecer uma vida melhor, que Deus protege os nossos ânsios. A vida não tem preço, por isso envio uma onda gigante de esperança pelo reconhecimento da nossa própria humanidade e também pelo respeito da natureza. Fiquem bem! Olá, daqui fala o Manuel de GDBS, aí vai o meu grito pela esperança por Angola e pelo planeta Terra. Mais amor e um abraço. Fiquem em casa! O meu grito de esperança é para as nossas crianças, para os nossos jovens. Fiquem em casa e em breve nos voltaremos a abraçar. Um grito de esperança pelos meus amigos, pela minha família e, claro, pela nossa humanidade. O meu grito da esperança é para todos aqueles que nos ajudaram a passar este muito mau período, que nos ajudam sempre a passar este muito mau período. Para todos os camionistas, os empregados dos supermercados, das farmácias, a todos aqueles que entregam comida para aqueles que não podem sair de casa, a todos um enorme obrigado e a esperança que não vamos esquecer o sacrifício que fizeram durante o momento em que mais precisamos de vós. E em nome da minha família e do meu programa, já cá não está quem falou, deixar um grito de esperança a toda a comunidade para que tenham calma. Vai tudo ficar bem dentro de pouco tempo. O meu grito é um grito de esperança, coragem e agradecimento. Esperança por dias melhores, coragem para continuarmos fortes e a protegermos e agradecimento a todos aqueles que dia e noite continuam a proporcionar-nos as condições essenciais para a nossa sobrevivência. Vamos todos sonhar por um mundo melhor. Enquanto houver esperança, há sonhos. Aqui deixo o meu grito, o meu apelo a toda a nossa comunidade. Vamos ter fé, vamos ter esperança, sobretudo na família da restauração. Um bem-ajar. Num tempo em que as incertezas se multiplicam, a esperança é o farol que nos guia. Não podemos permitir que a roubem. Portanto, a uma só voz, vamos gritar bem alto por ela. Grito pela esperança e pelo fim da epidemia no mundo. O meu grito de esperança é pelos nossos líderes políticos, municipal, provincial, federal, que nos têm dado, durante esta crise, uma boa lição de solidariedade e de trabalho conjunto. Felicidades a todos e é preciso continuar. Grito pela esperança para que esta onda de solidariedade nos ajude a nos tornarmos mais conscientes dos pequenos gestos que podem tornar o mundo melhor. Força, minha gente. Tenho esperança que vai dar tudo certo para a nossa comunidade. Aqui vai o meu grito de esperança. Que o Divino Espírito Santo nos traga toda a sua alegria, seu amor, a sua paz. Não desanime a força e a coragem. Que o Divino Espírito Santo vos ajude e elimine os vossos caminhos. Força à nossa comunidade e, em breve, que o Divino Espírito Santo estaremos todos juntos, mais unidos e mais fortes. Força, coragem. Não desanime. Nós gritamos pelo mais ações com gratidão. Amém. Caros amigos, fala de Jupuga. Eu grito pela esperança, pela nossa liberdade. Eu grito pelo nosso bem-estar. Devedidos lutamos, mas unidos estamos. Nestes tempos difíceis, um grito pela esperança, pelo nosso idoso. O meu grito de esperança vai para que os homens aprendam a amarem-se mais uns aos outros como Deus nos amou. O meu grito de esperança para a nossa comunidade é para não perder a fé e acreditar que amanhã vai ser melhor e juntos podemos vencer com muita fé e muita esperança e uma palavra de gratidão para os nossos políticos que estão a fazer o melhor possível por todos nós para ficar em segurança. Um grito pela esperança a todos os portugueses espalhados pelo mundo. Fiquem em casa e não se esqueçam, brevemente podemos ir para a rua. Grito pela esperança para toda a nossa comunidade portuguesa, os nossos comerciantes, restaurantes, clubes, associações e grupos folclóricos. Coragem nestes tempos difíceis. Em mim a primavera não se cansa, não me faltam os perfumes nem as cores porque o chão de cada tempo me dá flores. Por isso eu grito e grito nesta aragem de cinzento, grito pela esperança que há novembro. Um grito de esperança pelos grupos folclóricos da comunidade portuguesa. Força e coragem neste momento difícil. Grito pelo amor ao próximo, pela união, pela verdade, pela fé e sobretudo pela esperança. Grito e volto a gritar para que a música seja cada vez mais um fator de paz e de aproximação entre os povos. E o sol era vingar 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 Obrigado.